Abre a boca no Rio ou na Belém Entra na roda, começa a viagem Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Abre a boca no Rio ou na Belém Entra na roda, começa a viagem Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Vem sacudir, não precisa pedir Na roda é bom entrar Fica rica a lançar Quando fico cantando sou Feliz da vida Vou esquecendo Tô numa boa Abre a boca no Rio ou na Belém Entra na roda, começa a viagem Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Pega o ritmo, se liga nessa onda Balança o corpo, senão dança não dá Pode vacilar, deixa falar O povo daqui está na paz Pega o ritmo, se liga nessa onda Pega o ritmo, se liga nessa onda Balança o corpo, senão dança não dá Pode vacilar, deixa falar O povo daqui está na paz Vem sacudir, não precisa pedir Sem pedir Na roda é bom entrar Fica rica a lançar Quando fico cantando sou Feliz da vida Vou esquecendo Tô numa boa Abre a boca no Rio ou na Belém Entra na roda, começa a viagem Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Abaixa a pressão, presta atenção O povo daqui está na paz Para cristiana, para cristiana, para cristiana Para cristiana, para cristiana, para cristiana Pais